Bom pessoal, estamos aqui para o nosso segundo episódio de Conan Exiles, estamos aqui com os nossos amigos Pirex e Camargo. E aí galera, como vocês viram no último episódio, a gente chegou aqui no lugar que a gente vai construir a nossa vilinha. Aqui eu já coloquei algumas fundações onde vai ser a minha casinha, por enquanto não tenho praticamente nada, só 6 fundações e um colchãozinho. Mas eu sei que aqui tem bastante recurso e a gente vai farmar bastante coisa. Estou aqui quase morrendo de fome para variar, tem que achar uns arbustinhos aqui para comer. E a galera aqui, acho que o Camargo está fazendo aqui também essas fundações, vou dar um spoiler aqui. E o Pirex aqui, vai fazer aqui quase de frente para a minha aqui. E é isso aí, a gente está construindo, farmando, começando mesmo agora. No último episódio vocês viram que a gente levou um bailezinho para chegar aqui. E que baile? Então, vou aqui pegar... Esse aqui tem fruta, diz que aqui tem fruta, por favor. Ah, tem uns insetos, inseto é bom, inseto já ajuda. Alguém tem uns bizurinhos para me arrumar ainda? Então, foi o que eu acabei de achar, mas eu achei só 3 aqui, não deu nem para mim. A Gabi está comendo tudo aqui, não quer deixar nada para ele. Meu Deus, eu vou dar um besouro para cada um da próxima vez que eu achar 3. Vocês vão ver. Olha galera, tem fermento aqui para a gente fazer cerveja. Opa, o que é? Fazer o que? Opa, como que é? Ó, vocês viram que a galera aí está interessada, né? Vocês viram. Bom, vamos farmar aqui e procurar enquanto a gente procura aqui. Vamos farmar um pouquinho para poder construir. Ó, como eu mostrei para vocês aqui do lado da nossa futura base, tem bastante coisa, bastante recurso. Então, vai ser bem tranquilinho para a gente farmar e poder construir. Lógico galera, vou começar fazendo aquele barraquinho inicial, para depois a gente ir crescendo ele, fazer uma basezinha bonita, aumentar para os outros tiers, até porque tem o tal do Hecatomb que pode atacar a gente. E se a nossa base não estiver bem feitinha, vocês já sabem, né? Vai tudo para o chão. Bom galera, eu vou dar uma farm... Gabi, só uma coisinha antes. Lembrando que o Pirex é a primeira vez que ele vai ver esse Hecatomb, né? Então, vai ser da hora. Então, vocês sigam o canal dele, porque vai ser legal ver ele sofrendo com isso. Eu nunca trouxe vídeo, galera, de Conan, mas eu já joguei... Eita, que eu estou morrendo de fome, socorro! Eu já joguei, então eu conheço um pouco, eu já vivi essas experiências do Hecatomb. Galera, alguém tem uma comida, eu não quero morrer horrível. É, então, só para avisar que eu vou falecer também. Eu estou com umas carnes aqui, só falta uma fogueira. Joga crua mesmo, joga crua mesmo. Por favor. Aqui, ó. Ih, meu Deus. Não sei se adianta. Adiantou. Ela desce um pouco a vida, mas ela recupera a fome. Pronto. Aí, galera, essas coisas, quando a gente está no início da sobrevivência, acontecem, acontecem mesmo. Vocês veem que a gente está jogando aqui na raça. Servidorzinho aqui, né, não tem mod, não tem nada. Vanilão, hate baixinho, para vocês verem que o negócio vai ser na raça mesmo. Então, galera, enquanto eu farmo aqui, eu vou dar um cortezinho para não ter que mostrar eu catando árvore e pedra. E assim que eu tiver umas fundações, eu vou trazendo, então, para mostrar para vocês. Até daqui a pouquinho. Então, galera, voltamos aqui, ó. Ó, vocês estão vendo que a galera aqui, ó. O Pirex e o Camargo já fizeram as casinhas deles, já começaram aqui. E nós aqui estamos na fundação ainda. Mas é por um bom motivo, né. Eu quis deixar para mostrar para vocês a gente colocando cada pecinha da nossa casinha. Para não deixar vocês fora de nada. Então, agora sim, galera, a gente vai ter um abrigo para morar, né. Porque está difícil, viu. Ainda mais porque nessa região quase nem tem lobo, né, galera. Ah, um pouquinho. Só uns animadinhos aí, ó. Já não tiveram umas mortes, né. Quase nada. Coisa boba. Lembrando, galera, que eu farmei tudo aqui, como eu falei para vocês no início do vídeo. E eu deixei prontinho aqui para a gente ir colocando juntos, então. Mas, isso aqui é só o começo, né. Porque, na verdade, eu quero fazer isso aqui bem grande. Eita, lá que eu estou socando tudo. Quero colocar a casa, fazer uma casa bem grande aqui para vocês. Um negócio bem legal. Deixa eu colocar aqui mais um andar. Ai, credo. Essa posição que ela fica de combate é horrível. Eu já vou buscar mais. Por enquanto, eu estou fazendo bem simples. Sem muita janela, sem muita coisa. Para a gente poder... Eita, o que que deu aí? Deixa eu ver o que eu estou precisando. Como sempre, pedra. Vou buscar mais uma pedrinha aqui com vocês. Só para a gente terminar essa parte de cima aqui. Enquanto isso, galera, o que vocês estão aprontando aí? Contem para o pessoal aí o que vocês estão fazendo. Eu estou tentando não morrer aqui. De novo? Não consegue, né? Tá, a gente precisa se equipar um pouco. E depois ir atrás de elefante. Porque os elefantes, eles dão um couro bacana. E dá para fazer uma armadura bem legal. É, ué. Porque está difícil. Está difícil comida, está difícil água, está difícil viver. Ah, a água tem na frente de casa. É, isso aí é. É, está impura ainda, né? Ou aquela que quer suco, né? Ela não quer água, ela quer suco. É, então. Vamos ali para a nossa casa. Eu já consegui aqui as paredinhas que estavam faltando. Galera, vocês estão vendo que a gente está fazendo cubículo, tá? Todo mundo fez aquele quadradinho básico, básico mesmo. Tipo, favelão. É o favelão da galera aqui. É, mano. Mas, nossa. Aqui ficou... Nossa, ficou um tortão aqui. O que aconteceu? Me expliquem, porque eu não entendi. Já vamos ver. Fiz caca. Meu Jesus, eu estou congelando. Nossa, tem uma fundação que não está dando snap com a outra fundação. Que eu vou quebrar tudo, porque eu não gostei disso. Invasão. Olha, ela está quebrando tudo. Eu quebro tudo, bicho. Eu quebro tudo, bicho. Não, é que isso aqui não estava dando snap. Estava estranho. Eu vou tentar recolocar para ver aqui. Não vou deixar feio, não. Caraca, quanto peixe, bicho. Não deu de novo. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Um leve bug. Um leve. Está até travando o meu jogo, quebrar isso aqui. O costume de falar do Atlas é cruel. Como assim? Eu já pensei, eu já pensei, eu já comecei a falar um ato. Ah, eu estou entendendo o que está acontecendo aqui. Eu não estou conseguindo dar snap aqui também? Enfim. Bom, tem um corpo aqui. Bom, galera, eu vou consertar isso daqui e depois eu mostro para vocês como é que ficou, porque senão eu vou levar meio vídeo para arrumar isso daqui. Mas, enfim, eu vou colocar as outras paredes aqui. E o que que eu... Ó, saí socando tudo. Eu acho que eu vou ter que quebrar meia casa. Bom, mas enfim, eu vou consertar isso daqui e depois eu mostro para vocês como é que ficou no final. Deixa eu ver que nível que eu estou aqui, que eu quero ver... Nossa, eu estou em nível 15 ainda. Como é que eu não estou upando? Não está entendendo isso. Vou roubar o peixe. Vai roubar o peixe? Eu vou ter que mudar a porta em nenhum lugar, porque aqui não está dando muito certo. Está dando problema aí com o Amargo também? Tá, tá. Deixa eu ver o que está dando lá com o Amargo, galera. Para eu não me sentir tão mal assim. Acho que é por causa do terreno. Ah, a habilidade do terreno, Amargo. Aqui, olha. Não dá snap aqui, olha. Sai daqui, sai daqui, meu ginagra. Então, o meu está dando snap errado aqui. E eu também não estou entendendo o que está acontecendo. O meu não está dando snap mesmo. Eu vou quebrar mais um aqui. Se lascou. Vou quebrar tudo, cara. Se é para quebrar, a gente quebra tudo mesmo. Vamos ver. Está anoitecendo. Daqui a pouco vai aparecer. Sai daí, imagina, olha. Aparecer tudo quanto é bicho aqui para nós. Deixa eu ver uma coisa aqui, inclusive. Não. Está estranho, está estranho. Acho que foi. Cara. Que jogo bugado. Desculpa. O que? Foi só olhar por outro ângulo. Vocês acreditam? Eita. Eu mudei minha porta e lugar mesmo. Eita bom. Eu acho que agora deu, hein. Vamos conferir. Vamos ver. Que está anoitecendo, meu. E vocês já viram, né? Agora sim. A noite nesse jogo nem é cruel. Então vamos fazer rapidão essa parede aí. Vamos terminar nossa casinha. Que daí depois a gente corre atrás das outras coisas. Quebrei minha picareta. Enquanto ela conserta, a gente faz aqui. Está difícil, hein, Plex? Não, não sei por que não está aparecendo a noite para mim. Está tudo sempre no mesmo horário do dia. Oxe. Que bom para ti. Parabéns. Né? Porque para mim está difícil a noite aqui. Vou confessar. Está bem escura. Vamos ver. Vamos ver se eu já consigo. O meu está abatido. O coração está tudo lá. Acho que já deu. Acho que bugou essa merda. Acho que já deu. Vamos colocar aí. E se não tiver dado, depois a gente conserta. Porque eu vou ficar com a base torta mesmo. Que depois isso aqui vai virar tudo... Tudo coisa chique mais adiante, né? Mas... Vamos na fé que vai dar. Vai! Isso aqui vai pegar tier... Tier 3. Vai pegar... Se não for de gelo negro, nem vou fazer. Ô, louro. Ô, mas imagina. Bem humilde. Chate. Chum. Eu não tenho nível ainda para fazer o peixinho que a galera fez. Mas no próximo episódio eu já vou trazer isso para vocês, galera. Mas acho que é isso aí. Construímos a nossa casa. Todo mundo tem o seu cafofinho agora para passar a nossa noite. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi mais curtinho. Foi mais simplesinho. Mas nos próximos começa a ter mais emoção por aqui. É isso aí, galera. Valeu, Camargo. Valeu, Pirex. É nóis, Gabi. Lembra a gente que quiser um rango aí, Gabi? Pode deixar. Depois eu passo aí para pegar um rango. E não se esquece de passar nos canais dele para ver que lá tem bastante coisa sobre o jogo também. A série continua em todos os canais aqui que vão estar na descrição. Valeu, galera. É nóis. Falou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. Amém.